Eu fui convidada, eu fiquei muito feliz pela Evino, pra gente combinar um dos nossos lanches no pão folha com o vinho rosê. Hoje a gente vai preparar um salmão com cream cheese e eu convido vocês pra preparar a receita comigo. Vamos lá? Então o nosso lanche de salmão está pronto. É um lanche fácil, é prático, pode ser consumido a qualquer hora do dia, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, assim como o nosso vinho rosê. Um brinde à vida!